Boa noite, gente. Meu nome é Grazi, eu sou professora aqui em São Paulo, faço parte do grupo de Mulheres Pão e Rosas e nesse 8 de março eu quero saudar todas as mulheres, todas as trabalhadoras e cada um e cada uma que saiu da sua casa pra estar aqui hoje nesse nosso Dia Internacional de Luta. E eu quero saudar também a iniciativa política do nosso bloco, que é produto de uma batalha dada pelos grupos que estão aqui, que atuaram numa frente única contra a direção 18 de março que queria impedir mulheres trabalhadoras, mulheres estudantes de defenderem no nosso Dia uma posição de independência pro movimento de mulheres, seja de qualquer governo eleito seja de todos os setores inimigos. E a gente tá aqui porque a gente não aceita ser silenciada. E falando em silenciamento, não tem como a gente não lembrar do governo Bolsonaro que deixou de legado e de herança numa extrema direita que nós vamos ter que enfrentar e derrotar nas ruas. Representada aqui em São Paulo pelo Tarcísio, que cumpre o papel de atacar as professoras, que colocou a sua Naira Fernandes, que é a Damares de São Paulo, pra atacar os direitos das mulheres e que chamou as feministas extremos cíbridas. E falando em, desculpa, o direito e os índices de violência contra a mulher, nesse momento que a gente tá vivendo, com todo o legado da extrema direita e do Bolsonaro, a gente sabe que tudo isso é continuidade de um processo que reflete diretamente no aumento dos índices de violência contra a mulher, numa realidade onde a gente sabe que o direito ao aborto não é garantido, nem nos outros casos onde ele é legalizado hoje. Inúmeras vezes a gente viu o judiciário atuar pra impedir meninas e mulheres de abortarem. E nem o direito à maternidade a gente tem também, o que é uma grande contradição na nossa realidade. Quando as mães não perdem seus filhos pelo genocídio, pela violência policial, elas perdem seus filhos pra fome, que a gente sabe que matou milhares de mães e milhares de crianças nos últimos anos. A realidade no nosso país hoje é uma realidade onde uma mulher negra chega a receber 60% ou menos do que um homem branco. E tudo isso, essa realidade miserável, coloca pra gente uma tarefa central, de organizar o conjunto da nossa classe, onde nós mulheres somos maioria pra ser linha de frente, e enfrentar tudo isso em nome de um futuro onde as nossas vidas, as nossas demandas não sejam tratadas como qualquer coisa. Só que tudo isso, gente, só é possível com independência de classe, porque do lado dos setores inimigos das mulheres e do povo trabalhador, a gente sabe que não vai poder transformar radicalmente essa realidade. Ontem, a ministra das mulheres, a Cida Gonçalves, fez um pronunciamento que dizia demagogicamente de respeito, que dizia de igualdade, que falava de enfrentamento à violência e à fome. Mas a gente sabe que não tem como garantir igualdade salarial com a terceirização que existe no Brasil hoje. Que, inclusive, essa terceirização abriu as portas pros inúmeros casos de trabalho escravo que a gente está vendo se expressar no nosso país, e a gente não aceita esse tipo de barbárie. E pra enfrentar toda a forma de trabalho precário que no nosso país tem o ato de mulher negra, que tem o ato de mulher imigrante, a gente precisa, sim, revogar integralmente todas as reformas. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a reforma do ensino médio, que quer roubar o futuro da juventude, dos filhos da classe trabalhadora. É só questionar nesses ataques estruturalmente que a gente vai poder realmente avançar e enfrentar essa realidade de desigualdade, de desemprego, de fome, de violência, de morte para as mulheres em decorrência da clandestinidade do aborto. E todas nós aqui, inclusive, sabemos que o governo federal do PT, do Lula, que está junto com o Alckmin, que é um espancador de professora e que está junto também com vários setores inimigos da nossa classe, já disse que não vai revogar as reformas, que não vai garantir a ampliação do direito ao aborto. Então, hoje, a gente também quer reafirmar que o terreno das mulheres é exatamente esse aqui onde a gente está, o terreno das ruas, com os nossos próprios métodos e confiando apenas nas nossas próprias forças. De forma independente, porque a gente sabe que não vai abrir mão das nossas demandas. E é por isso também que as centrais sindicais, a CUT e a CTB, precisam romper com a sua paralisia e organizar as mulheres trabalhadoras desde cada local de trabalho. E as entidades estudantis precisam organizar as mulheres jovens desde cada local de estudo. E para terminar, eu quero saudar e citar aqui dois fortes exemplos que a gente tem hoje a nível internacional e fazer uma forte reivindicação à luta do povo peruano. Uma luta que tem rosto de mulher cantonesa, de mulher indígena, que está se enfrentando nesse momento com golpes, que está sendo financiado pelo Lula, pelo PT, que mandou munição para o Peru. E saudar e indicar também a forte luta das trabalhadoras francesas, que estão dando o exemplo de como se enfrentar com a reforma da Previdência, lutar pelo direito à vida, lutar por condições ao trabalho. E a gente quer saudar aqui a luta das mulheres trabalhadoras, no Brasil, no Peru, na França e no mundo todo. Viva a nossa luta, gente! Muito obrigada!